Para de me procurar Deixa em paz o meu coração É sempre assim você quer brincar de amar Depois você me deixa na mão Para de me torturar Vai embora, sai tentação Não quero esse tipo de amor Não dá, não vou viver de ilusão Eu não quero ser um caso a mais Me dói demais ter você pela metade Eu não quero ser um brinquedo seu Depois sou eu Quem fica na saudade Sai, sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo De novo Sai, sai tentação Sai tentação Tem que aprender a viver sem você Sai, sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai, sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver sem você Eu não quero ser um caso a mais Me dói demais ter você pela metade Eu não quero ser um brinquedo seu Depois sou eu Depois sou eu Quem fica na saudade Sai, sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai, sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver sem você Sai, sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo De novo Sai, sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver sem você Tenho que aprender a viver sem você Sim, sai tentação Sai, sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai, sai tentação Sai tentação Tem que aprender a viver sem você Sai, sai tentação Amém.